e aí rapaziada vamos tentar capturar um peixe aí água tá suja já não tá muito bom aí ó vamos usar aí o bruto xilinguinho flechinha aí caseira tentar fazer um vídeo aí pra vocês aí proteção vamos lá bota protegeu os pés ainda nos mata protegei de algum algum bicho aí vamos lá pesqueiro tá aí meio cedo ainda se aparece alguma coisa por cima valeu e aí a chuva aí e aí e essa subiu bem no meio ali ela subiu bem no meio ali é bem aqui no meio cuidado não pise muito aqui que é fundo ela tá vindo aí vamos ver eu tô com medo dela embramar no oi de se mata da galho aí ó que miserável vem pra cá na pequena nua ala ala quer que eu tire não é aqui você espera ó é uma chance não apareceu na minha frente pés o que me deixa junto da cara quer que eu despede? vai errou será que eu errei? eu errei rapaz tá louco? Pera, 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 senão eu vou arrebentar. O pior cojinho falou a verdade aquele dia até. Ele atirou na minha tilápia mesmo. Olha que buritão, cara. Caralho, velho. Nossa. É a segunda desse tamanho aí já, velho. Hoje? Aham. Foras que eu errei, né? Meu Deus do céu. Eu não aparecia uma dessa pra mim. Aí, Célião. Aí sim, Adrião. O bicho ali não tá perdoando nada, hein? Olha lá a caneta azul. Cadê a caneta azul? Olha a cabetinha no sol do rapaz aí. Olha. Minhas armas. Minhas armas. E vamos lá pra próxima. Aí, rapaziada. Vamos lá na outra cava aqui. Apesar do tempo estar ajudando, os peixes sumiram. Vamos voltar lá na outra cava. Mas aqui já deu pra fazer uma brincadeira já. Olha o tamanho das bruta aí, ó. Olha aí, ó. Só as criadas aí, ó. Pegar mais grande. Esperar o companheiro chegar ali, né? Vamos lá na outra cava. Esperar o companheiro chegar ali, né?